Olá, eu sou o Thiago Daz e este é o Manual da Transição Sustentável. Vou mostrar aqui então como é que a gente faz o plantio das batatas no caixote. Só que vou usar um caixote de papelão, que a gente consegue em qualquer feira, em qualquer mercado. Bom, então o que eu preciso são das ramas, no caso aqui já estão na água faz um tempinho, já soltaram raízes. Se você não tiver as ramas, você pode deixar uma batatinha na água por um tempo, de preferência orgânica, e ela vai soltar os brotinhos. A batata orgânica, ela tem a vida dentro dela, ela vai soltar assim uma semana no máximo, ela já vai soltar os seus brotinhos. Então, se for uma procedência boa aí, você recorra às batatinhas menorzinhas, não precisa sair grandonas. Às vezes até no mercado mesmo, na seção de orgânico, você consegue as batatinhas menores, e a maioria das batatas ela rebrota. Então tá, aqui no caso eu vou pegar direto as ramas, mas eu vou colocar na caixa de papelão, que não é tão, vamos dizer, alta, né? Que eu acredito que depois de um tempo eu vou ter que colocar umas madeirinhas aqui, pra colocar, sustentar um pouco mais de terra. Talvez esse tanto de terra não seja o bastante pra produzir. É um estudo, e a gente vai acompanhando isso junto. Eu sei que nas caixas, nos caixotes de madeira já tem mais altura, e eu consigo colher batata. Aqui a gente vai ver junto, ok? Agora? Eu resolvi colocar aqui um tapetinho velho, no fundo da caixa, porque a caixa tem uns buraquinhos, e eu perdi muita terra aqui. Mas como ele é poroso, a água vai passar e não vai ter problema nenhum, não. É só pra não cair a terra mesmo. Agora, dá-lhe terra. Eu vou usar uma terra bem legal, que é uma terra de composto. Aqui é a minha composteira. Na verdade é o meu minhocário. Olha lá as minhoquinhas. Eu vou estar usando um pouquinho dessa terra, pra pelo menos cobrir as ramas todas ali. Ok, então aqui a caixa só cobrir mesmo a superfície dela. As minhoquinhas, né Matheus? Uhum. E vai dar uma terra assim, bastante nutritiva. Agora eu vou colocar as ramas. Vou fazer um pequeno suco. Vamos colocá-las aqui. Deixando a pontinha dela pra cima. Dá uma apertadinha. Não tem segredo. Na medida que ela for crescendo, a gente vai enchendo com terra no pezinho dela. E aí, talvez a gente precise das madeirinhas. Pra fazer... Aumentar um pouco a profundidade da caixa. Então tá aí. Projeto batata no caixote. Caixa de papelão, qualquer um pode ter acesso. Dá pra fazer no caixotinho de madeira também. Já é melhor um pouco que ele é mais alto, mais forte. Mas dá pra fazer na caixa de papelão também. Caixa de papelão forte, né? Essa aqui no caso é uma bem forte. E se puder colocar em cima de uma madeira, melhor. Porque daí pega a umidade do chão e não vai estragar tão logo. Eu acredito que se a gente subir aqui essa lateral. Até aqui mais ou menos no tamanho da caixa. Que seria a caixa de madeira. E a gente consegue já colher batata. Então, tá aqui o nosso experimento. A gente vai acompanhar o desenvolvimento dele. Gratidão? Gratidão. Então aqui a caixinha posicionada. Embaixo da mangueira de irrigação. Caindo uma gotinha aí. E na medida que ela for crescendo eu vou chegando com a terrinha no pé. Em breve teremos batatas. Gosta de água. Gosta de sol. Elas vão prosperando ali. Que nem aquelas outras lá. Ainda não colhi. Mas em breve colherei. Tchau. Tchau.